Ataque índio do rei ou Kia Que veremos contra a defesa francesa ou siciliana E4 E6 Com C5, cavalo F3, E6, D3, D5, cavalo de BD2, cavalo de C6, G3, cavalo F6, bispo G2 Vamos seguir a partida Fischer e Myagmarusen Em 1967 Chegou a mesma posição Depois de C4, E6, entrando via francesa D3, D5, cavalo de D2 O nome Kia Vem do inglês Kings Indian Attack E é muito popular chamar de Kia no Brasil mesmo A ideia de cavalo D2 É obstruir a coluna D Para quando D tome E4 Evitar a troca de damas Cavalo F6 As negras a princípio, como jogador de francesa Permitem que o peão avance Pode seguir cavalo de GF3 As continuações são bem flexíveis G3, C5, bispo G2 Cavalo C6, cavalo de GF3 Se fosse cavalo primeiro ia chegar na mesma posição Bispo E7, bispo D6 é interessante Mas é muito perigoso por causa de um futuro garfo aqui Em E5 Roque Aqui pode-se jogar torre A1 também Com a mesma ideia Vou mostrar ali esse D tome E4 D tome E4 As brancas vão seguir mais ou menos com o mesmo plano De E5 E caso as negras joguem E5 Elas ganham controle da casa D5 Já que o peão C das negras já avançou E o peão C delas Das brancas ainda pode Tirar um cavalo de D4 Mas é um plano jogável para as negras também Aqui depois de E5 Cavalo D7 Torre A1 Chegamos em uma das posições Que as brancas desejam Colocando o peão em E5 Elas tem boas condições de ataque na ala do rei Muito importante e clara a manutenção do espião As negras tem que reagir no centro E na ala da dama Então depois de B5 Cavalo F1 É uma manobra típica Libera o bispo e passa o cavalo para a ala do rei B4 As brancas sempre avançando na ala da dama Buscando contra-jogo H4 É temático Segura a casa G5 Às vezes é interessante trocar esse bispo E prepara a passagem do cavalo Via H2 G4 Para atacar A5 Bispo F4 Segurando firmemente A5 A4 As negras pressionam na ala da dama Mas vamos dar uma olhadinha em bispo A6 Tentando ativar o bispo Tem dois tipos de ataques clássicos no Ki Um com o cavalo G5 Direto para passar a dama Por exemplo Se G6 enfraquece as casas negras E as brancas podem tentar trocar os bispos Quando é difícil defender a ala do rei Ou dama E8 Que segue dama G4 E o ataque das brancas é muito ameaçador Por exemplo Um lance A4 desconsiderando o ataque Leva cavalo Toma E6 Um golpe típico F toma E6 Dama E6 Cheque Rei H8 Cai o cavalo Dama C6 Cheque Cai a posição toda Outro ataque típico é cavalo de 1H2 Levando o cavalo Depois de A4 por exemplo Cavalo de G4 Pressionando ameaçando sacrifícios em F6 e H6 E depois de C4 D4 C3 As brancas pressionando na ala da dama Para tentar contra jogo B3 Dama B6 Bispo G5 Para trocar o bispo de casa negra Fica mais fácil atacar Bispo B5 Bispo toma E7 Cavalo toma E7 Torre C1 A toma B3 A toma B3 Torre A2 O ataque das negras na ala da dama parou E depois de H5 As brancas vão iniciar o ataque na ala do rei As negras preferiram A4 Depois de A3 do fiche Podia permitir B3 fazendo esse mesmo plano Que nós vimos na última linha Depois de B toma A3 B toma A3 As negras deveriam jogar cavalo D4 Para cavalo toma D4 C toma D4 Cavalo D2 O cavalo vai passar para a ala do rei Para pressionar o centro E atacar também se for necessário Mas as negras tem mais condições De contra-ataque nessa posição Devido a coluna C aberta E o peão C2 atrasado Na partida depois de cavalo A5 Cavalo E3 Bispo A6 Bispo H3 Evitando qualquer lance com o peão F Que o peão E6 fica caindo D4 Cavalo G4 indo para o ataque era interessante Mas o fiche já jogou cavalo F1 Mantendo contato com a casa central E4 Ameaçando cavalo D2 E4 Cavalo B6 Cavalo G5 Começando um perigoso ataque Ameaçou Dama H5 Cavalo D5 Bispo D2 Bispo toma G5 Bispo toma G5 Agora fica mais fácil de atacar na ala do rei Mas era quase inevitável essa troca Se as negras não trocassem as brancas mesmo Trocariam Dama D7 Torre H5 Torre de Fc8 Cavalo D2 Cavalo C3 Evitando que o cavalo passe direto por E4 Bispo F6 E o Bob Fich já remata Com um ataque sensacional Por exemplo Se G toma F6 E toma F6 E vai levar um Dama G5 Seguido de Marte Se Dama é 8 Cavalo E4 Agora Cavalo toma E4 Torre toma E4 A torre passa com um ataque decisivo E se G6 Como jogado na partida Não Dama H6 Que Dama F8 Defende o Marte e não tem nada Dama G5 Cavalo toma E4 Torre toma E4 C4 ainda tentando algum contra jogo H5 C toma D3 Torre H4 E agora As brancas estão vendas Por exemplo Se D toma C2 H toma G6 F toma G6 Torre toma H7 Sacrifício brilhante Se o rei tomar claro Segue Dama Cheque e Mate E se C1 dano Simplesmente Torre toma C1 Torre toma C1 Rei H2 Já vai levar o mesmo Mate Rei H7 Dama H4 Rei G8 Dama H8 Rei F7 Dama G7 Mate Então As negras tentando Torre A7 Bispos G2 Excelente lance do Bob O bispo já tinha feito o serviço em H3 E agora volta para o centro para atacar por E4 Dama F8 Era a melhor defesa A defesa mais resistente Mas jogou D toma C2 Dama H6 Se Dama agora Torre toma Dama Torre toma Dama Cheque RH2 E vai levar o mesmo Mate Que levou depois de Dama F8 E o fiche arrematou brilhantemente com Dama toma H7 Cheque As negras abandonaram Porque depois de rei toma H7 H toma G6 Rei toma G6 Bispo E4 É Mate Então muito interessante Aqui nós passamos as ideias principais do Kia O ponto importante é esse O peão E5 Atrapalhando a defesa Da ala do rei As negras no momento da partida Tiveram oportunidade melhor com o cavalo D4 E jogaram o cavalo por canto Mas a estratégia básica E sempre tensa É essa com as ideias de ataque Com o cavalo H2 por exemplo G4 Ou as passagens de Dama Como nós vimos nas outras linhas Lembrando que o Bob Fischer usava Essa abertura Na siciliana também Quando as negras jogavam com H6 Estruturas tipo Pulse Onde acabaram o cavalo D4 E só trouxe Oтрasso É permitido saber encontrarjos O senhor E aí E aí Obrigado.